Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. E gente, chegou o linda Brasil, o sorteio que eu fiz dentre os membros, né? Sorteios exclusivos, eu aviso a vocês. E chegou na casa da nossa querida Carol e ela fez as imagens da chegadinha e eu vou mostrar aqui pra vocês. Minha querida, eu espero que você goste, eu espero que você seja muito feliz com ele. Tirei da minha coleção com muito gosto, com muita alegria e eu sei que ele foi pras mãos certas. Aproveite mesmo, está calor e ele é pra esses dias de calor realmente. E use, use com muita alegria, use da maneira que você achar melhor. Fiquei muito feliz que você tenha mandado as imagens pra dividir aqui com as pessoas. Muito obrigada e espere mais sorteios entre os membros, sorteios exclusivos. E minha querida, seja sempre bem-vinda. E a todos vocês também que participaram, muito obrigada. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Sorte pra todo mundo. E então vamos ver lá o vídeo que ela mandou. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal Perfume Nosso de Cada Dia. Oi Claudinha, tudo bem? Eu sou a Carolina, a ganhadora do sorteio dos membros do canal Perfume Nosso de Cada Dia. Então eu passei aqui pra avisar que eu acabei de receber o meu precioso. Olha só, ainda veio um mimo e amostrinho. Meu Deus, eu amo isso. Amei muito esse perfume na vibe que eu gosto, fresquinho. Amei, amei. Muito obrigada Claudinha por me proporcionar essa emoção, essa felicidade. Um beijo.